Olá queridos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Eu sou o pastor Samuel Ramos e a meditação para hoje é Zacarias capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor a chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva. Dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva no campo. Zacarias 10, 1. No oriente, lá na Palestina, a chuva temporã cai no tempo da semeadura, no tempo em que a terra é lavrada e a semente é semeada. Geralmente é no final de outubro. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência dos fertilizantes aguaceiros, brota o tenro revento, caindo perto do fim da estação. A chuva seródia amadurece o grão. A chuva seródia é mais torrencial, é maior e ela cai entre os meses de março a maio, preparando o grão, amadurecendo os grãos para a colheita. O Senhor utiliza esses elementos da natureza, a chuva temporã e a seródia, para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de uma etapa para a outra o processo do crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus, deve o caráter de Jesus Cristo ser aperfeiçoado no caráter seu e meu. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Jesus Cristo. Ele é o padrão, ele é o modelo, Jesus pousa para ser contemplado. Jesus pousa na sua frente para ser contemplado, admirado e assimilado para que sejamos semelhantes a Ele. Muitos têm, em grande parte, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim para eles, tem provido. Esperam que as falhas deles, as falhas de caráter, sejam supridas e corrigidas pela chuva seródia. Este é um grande engano. Quando a maior abundância da graça estiver para ser dada, que é a chuva seródia, muitos tencionam abrir o coração para recebê-la. Mas eles negligenciaram a chuva temporã. Eles não receberam os benefícios da chuva temporã. Como podem querer agora receber a chuva seródia? Estão cometendo um terrível erro. A obra que Deus começou no coração humano, através da chuva temporã, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando, corrigindo os nossos defeitos, pela confissão diária dos nossos pecados. Cada indivíduo deve estar côncio da sua própria necessidade. O coração tem que ser esvaziado. O coração tem que ser limpo de toda a contaminação, purificado para a habitação do Espírito Santo. Não fique, meu querido irmão, esperando pela chuva seródia, enquanto estiver desprezando, menosprezando os benefícios da chuva temporã, contemplando a Jesus diariamente, confessando os seus pecados, recebendo os aguaceiros da chuva temporã. É assim que você se prepara para a chuva seródia, para o aperfeiçoamento e para a colheita que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Fique com a paz de Jesus. Se você gostou desta meditação, compartilhe.